Sem qualquer nex, a bola vai ficar ao alcance dos homens da equipa do Barcelos. A equipa do Mouros tentou rapidamente colocar a bola na frente, no Gaspar, a não conseguir. Olha o Barcelos com perigo, remato, primeiro, golo! É do Barcelos, golo! Gool do Barcelos! Vieirinha! Ali uma jogada rápida. Estará a entrar ali na defensiva da equipa do Mouros. Joga atrás de Miguel Rocha. Miguel Rocha deixa Vieirinha. Vieirinha mete na frente, olha o comprego! É do Hockey do Barcelos, golo! Gool! Joga para trás. É para o Sardo. Acabou também de entrar o Sardo. Mais uma vez, Pedro Nunes a refrescar a equipa. A entrada do Sardo. Mas a equipa do Hockey do Barcelos foi o intermédio de Pocah. Pocah para o seu colega da equipa que é o Marumbia. Deixa para o remato. Primeiro e grande golo! Grande golo de Rampolha! Gool! Gool! Primeira, tabela de fundo. A bola a ficar para os homens da equipa do Hockey do Barcelos. É o Hockey do Barcelos a tentar sair. É apoio também do do Pocah. A insta o Pocah vai para o meio. Pode ser remato. Gool! Gool do Barcelos! Gool! Barcelos! Trás. É no Sardo. Sardo deixa no Diogo Neves. A equipa do Murchas a sentir dificuldades, muitas, para entrar na meia pista contrária. É para criar perigo. E quando o queria, e agora ali outra vez, Conte, olha para o descer. Remato! Gool! É do Murchas! Gool! Gool! Batina, já na meia pista contrária. Vai passar, tentava meter em Mike. A bola só para os homens do Barcelos. Olha, a resposta rápida do Barcelos. Remato! Primeiro, gool! Barcelos, gool! 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 Hockey do Barcelos! É ali, por intermédio do seu colega de equipa, que é o Luís Querido. Capitão de equipa. Boa outra vez para Rampolha. Ali é patinar a rua do piação por si próprio. Mete no meio. Pode sair o remato. Primeiro, gool! Hockey do Barcelos! Gool! Gool! Hockey do Barcelos! Rodrigo Vieira! Mais uma vez o meio guarda ainda do Rodrigo Vieira. É a equipa do Murchas a perder. Olha a bola rápido. É Miguel Rocha. Pode ser, pode ser. Vai atirar. Gool! Miguel Rocha, golo! Entre os postos. Vai Miguel Rocha! Vai Miguel Rocha! É Carlito Miguel Rocha! Remato! Gool! GOOOOOOOL Oque de Barcelos, Miguel Rocha Rodrigo Vieira Rodrigo Vieira agora a evitar malos maiores A bola para José Costa Remato primeiro, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Miguel Rocha, Rodrigo Vieira entre os postos Lá vai o Miguel Rocha Rodrigo Vieira Miguel Rocha, já apitou o árbitro Atira o primeiro, GOOOOOOOL GOOOOOOOL Miguel Rocha Rodrigo Teixeira, o técnico Pedro Nunes, mexe na beleza Mete o Rodrigo Teixeira Joga a equipa do Do Mouros Remato primeiro, GOOOOOOOL Mouros gol GOOOOOOOL 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 Oistan Joga a equipa do Ko Estado D Aplausos 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 Obrigado. 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 O árbitro José Pereira nada a sinalar. Olha a equipa da Juventude. Não conseguiu dominar nas melhores condições. Ainda luta pela posse do Esférico. Mas fica a formação de Passos de Ferreira com o Esférico. Olha ali no Micoli. Tem ali o apoio de Joaquim Marais. Não conseguiu colocar o Esférico ainda. Micoli marca. Está feito o primeiro da partida para a Juventude Pacense. Insistência de Nuno Micoli. E este aos 4 minutos a... Juventude Viana a perder por uma bola a zero. Vale o golo de Nuno Micoli. Aos 4 minutos. André Torres também a mexer na equipa da Juventude Viana. A colocar na pista Joaquim Fernandes. Dali pode marcar. Bem jogado este lance por parte do ataque da Juventude Pacense. e Joaquim Marais a aumentar. 10 minutos e meio. Joaquim Marais a fazer o segundo para... Ali... João Pedro. Coloca na tabela de fundo. Lá bem a equipa da Juventude Pacense e marca. João Pedro Pereira a fazer o terceiro. Aumenta a vantagem a equipa de Passos de Ferreira. 14 minutos cumpridos na primeira parte. Lá está. Tomás Moreira. Micoli. Atrás para Tomás Moreira. Entraram os 55. João Cancela. E ali gol. Marca a equipa da Juventude Pacense. Nuno Micoli. Jogada construída na tabela de fundo. Apareceu sem marcação Micoli perante o desamparado Bruno Guia. Falta apenas ordem para Hugo Costa. Vamos ver se a Juventude consegue marcar o primeiro. Lá vai Hugo Costa. Vai arrematar Hugo Costa. Atira a gola. Marca Hugo Costa. A fazer o tento de honra para a equipa da Juventude Viana. E curiosamente o primeiro... Quem de jogo a bola? Um de jogo no jogador do Porto. E é de Xavi Malian com a luva de raquete. Evitar o primeiro do olivarense muito cedo no jogo. Sim. E marcou Porto. Jogada rápida, simples e eficaz. Gonçalo Alves. Com uma ceticada que foi uma autêntica assistência de meia distância. E depois apareceu totalmente solto de marcação ao primeiro poste. Carlo Di Benedetto a descear para o primeiro golo do Porto. Não só neste clássico, mas também no campeonato pela cara. 24-25. Terceiro golo da época para o França. Que não foi chamado à conversão do livre direto em Barcelos. Agora assume este penalti. E Xanoet, que na época passada na fase regular sofreu apenas 8 golos de bola parada. 5 deles de penalti. Gonçalo Alves marcou 11 de penalti e falhou apenas 4. Vamos ao penalti e a defesa de Xanoet. A recarga e marca. O Porto. Gonçalo Alves aumenta a contagem dos azuis e brancos no clássico. No primeiro golo assistiu. Agora faz mesmo abanar a rede da baliza à guarda de Xanoedo. Que ao contrário do que aconteceu na fase regular da época passada. Sofre um golo de bola parada muito, muito cedo no campeonato. Acaba por não ser um golo de bola parada. É precisamente na recarga. Não conta. Sim, não conta, não conta, não conta. Até com uma vontade muito grande. Gonçalo corredor central. Mais uma defesa de Xanoet. E depois veio a colocar a bola para o corredor lateral. Precipitado. Rafa 3 para 2 de Oliveirense. Comanda. Lucas Martinez. Esticado e marca. Lucas Martinez. Transição para Oliveirense após um erro de Gonçalo Alves. E Lucas Martinez naquela zona por norma não costuma falhar. E aqui voltou a dar um exemplo disso mesmo. Esticada. Fortíssima para o fundo da baliza do Porto. Reduz a formação da Oliveira das Mães. Lucas Martinez a marcar o quarto golo da temporada. Lucas Martinez atravessa uma fase muito boa desportivamente. Já tem sempre um jogador do Porto a pressionar. E estão a ter alguma dificuldade em entrar, como aconteceu agora. Transição do Porto. 3 para 2. Passo para Carlos. Bola enrolada. Não absorveu o segundo posto e marca. Isso que é o Mena. 3 para 2. Certeiro da equipa do Porto. E um passe extremamente inteligente de Carlos Di Benedetto. Que levou o lance até ao máximo. Deixou Chanoet cair. E depois soltou para a entrada da área onde estava totalmente solto de marcação Mena. Que barrou a bola para o fundo da baliza do Oliveirense. Mais uma assistência para Carlos Di Benedetto. A segunda na temporada. E o terceiro golo. Em 24-25. Para o seto dos jogadores. ...Numérica. Hélder Nunes. Aí está. Três jogadores. Cartão azul. O treinador. Atenção a Lamas e marca. O Porto. Em inferioridade numérica. A formação azul e branca. Consegue buscar a força onde não parece haver. E mesmo com menos um jogador em pista. É do Lamas. Ganhou a frente do lance à direita. E no mano a mano com Chanoet. Não falhou. 4-1 para a equipa do Porto. Que assim poderá enfrentar com um pouquinho mais de tranquilidade. O eventual livre direto resultante da décima quinta falta. Que vem a acometer. Primeiro golo da época para é do Lamas. E que melhor momento para marcar para a equipa do Porto. Também há a bica. Agora a formação de Oliveira das Mês. Aí está a indicação gráfica da nona falta cometida pela formação de Oliveira. Para já. Hélder Nunes a forçar a entrada e a marcar. Novamente pelo clube lateral. Mas desta vez do lado oposto à esquerda. Hélder Nunes. Aproveitou o espaço muito estreito. Mas por lá passou. Entrou. E depois a deixar a bola ao primeiro poste. A conseguir surpreender Chanoedo. E o Porto chega à mão cheia de golos. No clássico. Hélder Nunes marca o segundo golo da presente temporada. Há instantes. Bruno de Ibenelha. Ainda tentou fechar o caminho a Lamas. Não conseguiu. Desta vez Mark Dorra. Deu muito, muito espaço a Hélder Nunes. O Porto acaba de fazer. Tchau. 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 Tchau.